Depois de burlar a detenção domiciliar na Venezuela e cruzar a fronteira, o prefeito de Caracas, Antônio Ledesma, chegou nesta sexta-feira à cidade colombiana de Cúcuta. Foi uma travessia digna de um filme. Estamos falando de passar 29 postos entre a Guarda Nacional e a Polícia do Governo. Acusado de fazer parte de uma suposta conspiração contra Maduro, Ledesma foi detido em 2015. O político chegou a ser colocado em prisão domiciliar por questões de saúde. Depois foi levado para a prisão militar Ramo Verde, nos arredores de Caracas, após o Tribunal Supremo de Justiça revogar essa condição, acusando-o de planejar uma fuga. Ledesma voltou para casa dias mais tarde. Ele questiona o presidente Nicolás Maduro sem trégua e rejeita a Assembleia Constituinte, que tem plenos poderes na Venezuela. Uma porta-voz disse que Ledesma vai viajar para Madri. Em Caracas, policiais do setor de inteligência foram até a casa dele. Obrigada. 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 Obrigada.